E eu serei um agrônoma de sucesso. Hoje está sendo um dia muito importante, não só para mim, mas para toda a minha turma. Um dia muito emocionante, que é onde passa um filme na nossa cabeça. A gratidão é imensa, porque principalmente a turma da gente, a gente ficou muito preso nesse período de pandemia. Foi meio que entrar na faculdade de novo. Durante a minha jornada dentro da faculdade, eu perdi meu pai. Foi um momento que eu pensei em desistir da faculdade, mas graças aos meus professores, meus colegas, minha família, me incentivou a não desistir e graças a isso eu estou aqui hoje e conquistei essa vitória. Hoje, graças a Deus, graças a minha mãe, meu pai, hoje eu vou conseguir formar. Vencer todas essas etapas e chegar até aqui e conseguir a consagração final, que é a formatura, é realmente muito gratificante. E esse momento só poderia ser possível graças à empresa Sucesso, né? O atendimento da empresa. Com muita competência. Sempre dando todo o apoio, todas as dúvidas, sempre do lado da gente caminhando. Então, realmente, a Sucesso é um sucesso. A Sucesso é um sucesso.